Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um review de console portátil. Dessa vez aqui um console, o verdadeiro console de bolso, assim como o Miomini A30. Aqui temos o Embernic RG28XX para a gente fazer um unboxingzinho aqui, eu já abri para ver se estava tudo legal, mas eu não liguei para testar ele ainda, então vai ser uma surpresa para mim, deixei para ter essa primeira impressão mesmo de verdade. Então aqui a caixinha padrão da Embernic é bem pequena, porque o aparelho é pequeno, mas é bem firme, bem rígida, vamos dar uma olhada aqui dentro. Aqui vem o aparelho pequenininho, como vocês podem ver. Embaixo, padrão da Embernic, no lado chinês, outro lado inglês. Dessa vez não veio a película de vidro comum de vir nos Embernic, não veio. E aqui dentro o cabo USB que a gente espera. O cabo USB Type-A de um lado, o Type-C do outro. Beleza? Mas vamos, vamos dar uma olhada no que interessa. Vem com aquela proteçãozinha de plástico e com aquele EVA padrão que vem com todos esses consoles portáteis. E aqui está, aqui está. Mas vou separar aqui, enquanto eu separo aqui, eu vou deixar um recadinho rapidinho do nosso patrocinador. É rapidinho mesmo e ajuda muito aqui no canal, galera. Já volto. Está montando um PC novo, querendo mudar o sistema operacional, ou simplesmente querendo deixar o seu Windows original para sair do risco? Hoje eu trago a KeysOff, empresa parceira aqui do canal que oferece chaves de Windows e Office originais por preços excelentes. Obtenha um Windows 11 Pro por apenas R$ 75, o que normalmente custa mais de R$ 1.000. E se você joga no PC, obtém o melhor desempenho com o DirectX 12 Ultimate, deixando sua experiência ainda melhor. O seu PC está prestes de encontrar sua alma gêmea, liberando todo o seu potencial. E com o Windows 11 você poderá até utilizar o Windows Co-Pilot, uma inteligência artificial que vai te ajudar em diversas tarefas, incluindo resumir documentos e até alterar configurações. Não demole. Use o cupom LEL50 para 50% de desconto em chaves de Windows e o cupom LEL62 para 62% de desconto nas chaves do Office. Elas são originais e vitalícias por excelentes preços, muito mais barato que em lojas brasileiras e de forma totalmente legal. Não se esqueça, os links para sua compra estão na descrição do vídeo. Bora lá! É isso aí galera, não demole com pirataria, não fique com seus dados em risco, beleza? Vamos lá! Ó galera, a primeira coisa de comparação é com o Mio A30. Eles têm praticamente o mesmo tamanho. E a tela do 28X parece um pouco maior. Mas hoje não é um vídeo de comparação entre os dois consoles. Se você quiser uma comparação entre os dois, comenta aqui, ó, compara os dois, porque são os dois consoles na mesma categoria. Ou seja, consoles extremamente portáteis de bolso. Mas vamos dar uma olhada no que espera para a gente aqui. Ó, ele tem um D-Pad no padrão, que é já da Embernic, porém num tamanho reduzido. É um D-Padzinho pequenininho. Mas ele é bem responsivo. A viagem dele é longa. Tem uma viagem boa. Não é molenga, ó. Sem fazer força ele não é molenga. É bem rígido, mas é pequeno. É bem pequeno. Assim como os botões de ação também são pequenos. Mas também possuem bom cliques. E uma resinazinha show para poder preservar ele aqui. Aqui o Start, Select, Start, né? Aqui embaixo, acessível com o dedão também. Aqui embaixo, os dois cartões de memória. Vamos dar uma olhada aqui nos dois. Ó, da marca Kyosha, de 64 giro. Esse aqui é a partição com jogos. E o outro, que provavelmente está com um sistema. É um cartão. Ah não, galera. Aquele de 64 deve ser o com sistema. Porque esse aqui é de 128. Então é um de 64 e um de 128 a minha versão. Que eu vou deixar o link para ele na descrição aqui. Sempre você comprando com o link você me ajuda. E vou deixar um cuponzinho exclusivo do canal lá da Banggood. Eu vou mostrar no final para vocês como é que compra. E falando sobre o cupom. O cupom é só para os 30 primeiros que comprarem. De repente, se eu conseguir outro cupom depois, esse cupom vai mudar. E eu vou atualizar a descrição aqui, o primeiro comentário fixado. Então fica ligado aí. Se você quiser comprar ele no precinho, no precinho. O link está na descrição e o primeiro comentário fixado. Olha, os botões de ombro dele são bem pequenininhos. Bem pequenininhos mesmo. Ó, um do lado do outro, né? Aqui na lateral ele tem um botão de Power e um botão de Reset. E na outra lateral o volume mais e menos. Embaixo, além dos cartões que eu já mostrei, ele tem aqui a entradinha para fone de ouvido. E em cima ele tem a saída HDMI, o que é legal, galera. É que transforma ele num console de mesa. E a saída para carregamento e saída OTG também. De repente dá até para conectar um controle aqui. A gente pode testar isso aqui nesse review também. Beleza? Agora vamos ligar ele aqui e vamos ver o que espera. Gostei de ter tido saída HDMI, hein? Isso é legal. Ó, o bichinho ligado. O sistema é parecido com o RG35, família RG35XX, né? Com todos eles. Vamos ver o que tem aqui de emulador. Ah, você pode escolher entre os dois cartões de memória. Vamos lá. No primeiro tem até Dreamcast aqui, Playstation 1, né? Vamos ver no segundo cartão o que tem. A mesma coisa. Provavelmente alguns jogos estão em um cartão, outros jogos estão em outro, né? Aqui, ó, no sistema original. Bastante coisa. Então vamos dar uma olhada no que ele tem aqui. Primeiro no sistema nativo dele, né? Ele tem PS1, arcade vertical, CPS 1, 2 e 3, Neo Geo, Final Burn Neo de arcade também, Mami de arcade também, GBA, Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, o Sega 32X, o Game Boy Color e o Game Boy Clássico. PC Engine, Neo Geo Pocket, Game Gear e o WonderSwan portátil, né? E no RetroArc, o que ele tem aqui no RetroArc? No RetroArc ele já tem mais sistema. Tem Open Board, ó, já vem com alguns jogos em Open Board. Tem Dreamcast, vem vários jogos de Dreamcast. Playstation 1 aqui, ó, vários jogos de Playstation 1. E tem mais coisas, Atari 2600. Então tem muito mais coisas aqui. Ó, tá o MDCD, que é o Mega Drive CD. Isso aqui é raríssimo. Esse videogame foi raríssimo. Ó, pessoal, antes da gente testar os jogos aqui, vamos nas opções que a gente tem aqui, ó. Além dos jogos, como eu falei, nas Game Roms e no RetroArc, a gente tem os jogos favoritos, né? Pra você colocar jogos no favoritos. O histórico de jogos que você já jogou. Aqui pra você buscar jogos na lupinha, a partir do nome. Ele vai buscar em todos os emuladores. Aqui, ó, o App Center. Ele roda música, vídeo, abre ebook. Consegue abrir diretório, né? File Manager pra você gerenciar aqui as pastas, etc. E aqui um Expert, que eu não faço ideia do que eu seja. Mas então não vamos mexer. E aqui, galera, as opções dele, ó. Aqui a opção é a bateria, que ele só mostra a voltagem. Quanto tempo você quer travar a tela, né? Ó, a luz. Ó, teste de I.O. dos controles. Todos, pra você fazer os testes. Aqui a data e hora. Aqui a linguagem. Vamos ver se tem português. Ó, tem português do Brasil, hein? Show. Beleza. Aqui as configurações do RetroArc, muito importante. Configuração dos ícones. Configurações do Background. Ó, se você quer som no botão ou não. Customização de botões. Apagar os registros. Versão do firmware. Aqui, se você quiser que a luz fique acesa durante o uso, reboot e desligar. E ele não tem Bluetooth nem Wi-Fi, galera. Igual a versão aqui do RG35XXH. Beleza? Agora vamos testar aqui o quê? Vamos testar alguns jogos. Vamos começar com algo básico? Vamos pegar o Neo Geo? Vamos pegar o The King of Fighters aqui, 2002. Vamos ver se roda legal. Eita! Caraca, esse vem coleta. Ainda tô mexendo nos botões aqui. A... Eita, emendou, hein? Os golpes estão saindo, galera. É porque ele não tá próximo. Toma, destruído. Foi demais. Galera, o Neo Geozinho vai rodar sem problemas. De boa. Vamos testar outra coisa aqui? Ó, galera, eu não tinha visto esse botãozinho aqui, o M aqui em cima. Ele é o que sai do jogo, ó. Aqui você tem como salvar o jogo, Save State. Aqui tem como você carregar o jogo salvo. Aqui você dá Restart. Aqui mexe no efeito se você quer botar filtro, né? São filtros, é legal isso pra caramba. Aqui o brilho da tela tá no level 5 aqui, no nível 5 no máximo. E aqui o Exit Game pra sair. Vamos sair aqui e vamos testar outra coisa. Vamos testar rapidinho o Super Nintendo? Vê um Aladim que eu sempre testo. Que aí a gente tem como parâmetro com outros consoles. Aqui é um jogo rápido pra iniciar também. Ah, galera, eu gostei da qualidade da tela. Tô jogando olhando pela câmera. Aí o pessoal fala, Marva, você joga muito mal. Galera, eu jogo olhando pra telinha da câmera. pra ver se eu não saio do enquadramento. Senão, às vezes, eu me empolgo jogando e saio. Ó, Super Nintendo vai de boa também. Dificuldade zero. Caramba, é difícil enxergar isso por essa telinha pequenininha. Peguei, mas perdi um coraçãozinho. Galera, Super Nintendo também. Não vamos perder tempo. Mas ele vai agradar muito no Super Nintendo. A tela é bonita. Pequena, que é a proposta dela, né? Mas é uma tela bem bonita. E vamos ver o que a gente roda mais aqui. Vamos sair aqui. Vamos testar um clássicozinho de arcade aqui. Um Cadillac de dinossauro rapidinho. Volume alto, hein? Galera, o arcadezinho funcionando de boa. Cadê o Cui, ó? Peguei. É, bem na hora. Toma, destruído. Vamos sair aqui? Vamos testar agora? Um Playstation 1. Vamos ver como é que o bichinho se sai no Playstation 1. Vamos de Tekken 3. Também como um parâmetro aqui que a gente já testou em outros consoles. Se rodar bem, vai rodar tudo de PS1 bem. Eita, que bandão. Já tomou. Já caiu tremendo. Errei. Galera, Tekkenzinho de PS1 perfeito, hein? Olha o King Apelão aí. Vamos jogar só mais um round. Ah, a Nauri quer pegar embaixo. Tomou já, galera. PS1 também rodando muito de boa. Vamos testar agora, galera, um Dreamcast. Vamos lá, de Dreamcast. Tem o Crazy Taxi 2. Tem Marvel vs. Capcom. Tem o Soul Calibur. Virtua Tênis. Vamos testar o Virtua Tênis. Joguinho de tênis nessa telinha. Vamos ver se vai rolar legal. O gráfico tá bem bonito. Parece estar com a resolução melhorada. Já tô indo, hein? Eita, já fui. Já tomei. Pega lá. Pega lá agora que eu quero ver. Toma, destruído. O jogo tá bonito, galera. Eita, agora eu tomei. Recuperei. Tomou, tomou. Tomou. É agora. Que beleza. Vou fazer só um pontinho aqui pra sair por cima. Eita, errei, galera. Jogo ganho aqui. Sete pontos ganho. Bora, tomou. Busca lá que eu quero ver. Galera, o jogo tá bonito. Aqui o menu já é diferente, mas também tem o Save State. Tem o Load State. Isso é legal, porque o menu aqui já é pelo RetroArc. Tem aqui pra trocar de disco, pra quando você jogar no PS1. Acabou o primeiro disco, você trova pelo segundo CD. Beleza? E aqui o Close Content. Aqui a gente sai no Close Content. Então eu vou sair aqui. Excelente, galera. Gostei muito do desempenho do Dreamcast. Vamos testar aqui agora. Reza a lenda que se botar jogo de Nintendo 64 na pasta, ele funciona. Mas eu não sei. Vamos testar aqui um Open Board mesmo. Vamos testar esse... Tem Contra. Jogo do Contra. Vamos testar esse Hyper Final Fight 3 aqui. Que é um Final Fight 3 modificado. Ver se o emulador de Open Board tá otimizado. Funcionando perfeitamente. Eita! Tomei uma sequência. Caramba! Me macetaram. É bem o padrão antigo do arcade, né? Tomei. Uro! Foi de base. Galera, Open Boardzinho também funcionando de boa. Vou dar um especial nele. Especial não, né? Eita, tomei outra sequência. Outra sequência. Até não poder mais. Foi. Galera, Open Boardzinho também funcionando muito de boa. Muito de boa. E estou aqui com o meu controle da 8-bit do Pro 2. O melhor controle com layout de Super Nintendo e Playstation 1, né? Com a disposição de Playstation 1 e aqui. Ele aqui é um Super Nintendo. E aqui com essas pegadas e o analógico, ele vira um controle de PS1, PS2, né? Ou disposição. Mas aqui já está funcional. Já configurei. Então vamos testar um joguinho aqui? Vamos botar um joguinho de luta rapidinho? Botar o Street Fighter 3º Impact. Galera, como o foco aqui é mais mostrar o controle, eu acho que o foco vai acabar a câmera tirando o foco da tela e ficando no controle. Mas eu vou tentar aqui. Fire's Raiders, engage. Não, 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 não. Soliu, epa! Funcionando bem de boa, o controle respondendo legal. Funcionando. Tô tentando dar especial, tô errando Aí Beleza, galera, controlezinho funcionando de boa Então agora vamos partir pra tela do meu computador Pra explicar como a gente compra ele com descontinho top pela Banggood Eu vou deixar o cupom, como eu falei, pros 30 primeiros que comprarem Mas se eles esgotarem, eu vou buscar outro cupom com eles lá Com a parceria que eu tô com eles, que tá bem legal E aí a gente vai ter a oportunidade aí de pegar ele com um descontinho muito show O preço fica bem legal, beleza? Vamos lá E depois eu vou pras minhas considerações finais Aqui, galera, no site da Banggood Ele tá custando na versão de 64GB Que só vem com um cartão de memória, mas já vem jogo pra caramba Ele custa 324, mas com esse cupom exclusivo aqui do canal Lembre-se que esse cupom pode mudar no futuro Então é importante conferir Junto com o link que eu tô deixando pra ele na descrição Que é esse link aqui O cupom que está vigente atualmente Então, olha, sai por R$259,66 Já a versão de 64 mais 128GB Que foi essa que eu testei Ele sai com o cupom A398 E aí você faz os dois seguros também Eu vou mostrar aqui, ó Você escolhe uma das cores aqui qualquer Beleza Vai no Compre Agora Joga o cupom que eu deixei na descrição aqui No comentário fixado Aí ele foi, ó Pra R$270,00 Porque ele pegou aqui também o seguro de envio E o seguro tarifário de apenas R$7,79 E aí esse seguro tarifário, você fazendo ele Se for taxado, a Banggood ressarce você do imposto de importação Só no ressarce do ICMS Mas o ICMS é 17% em cima do que foi declarado Que sempre é um valor mais baixo que a Banggood faz por conta dela Então fica por R$277,84 Já com os dois seguros Que é um preço excelente, galera Excelente Vamos olhar aqui a outra versão, ó A versão de 64 mais 128 com cupom E os dois seguros Tanto o seguro de envio Aqui ele já tem o seguro tarifário mais caro Porque ele é um produto que passa dos R$250,00 normalmente Então fica num total de R$343,00 Eu indico comprar só com um cartão de 64 Já atende super bem Você já vai jogar bastante coisa E vai se divertir bastante, galera E aproveitando que eu tô aqui Eu te convido pro meu grupo de promoções Esse aqui que você tá vendo na tela é o Telegram Esses dois QR Codes aqui, ó Um do WhatsApp E esse aqui do Telegram Pra você entrar em um dos dois Caso você não tenha o Telegram Você entra no WhatsApp Mas eu aconselho a entrar no Telegram Porque ele mantém o histórico das postagens No Instagram você só vê A partir de quando você entrar o que eu postar Então, galera Tem de tudo aqui, ó Muita coisa que eu posto Cupons Aqui em primeira mão Vocês ficam sabendo dos vídeos que eu solto E pra papo direto aqui Só de compra, promoção e vídeo Sem conversinha fiada Sem nada disso É bem objetivo, beleza? Aguardo você no grupo É só apontar aqui pro QR Code Ou entrar via links Que também estão na descrição E no comentário fixado, beleza? E galera, também temos esse grupo aqui Na comunidade do Telegram Que é um grupo só sobre discussões de portáteis A galera se ajuda muito Eu vou deixar o link pra ele aqui também Na descrição, ó Tem até o Sr. Linguiça lá Que é parceiro aqui do canal Também é criador de conteúdo Tem muita gente lá E a galera troca uma ideia legal Sobre portáteis E um ajuda o outro lá, beleza? Te convido também O link vai estar na descrição E comentário fixado também Tamo junto Agora vamos Vamos às minhas considerações finais Pessoal, agora nas considerações finais aqui O que eu acho? Eu acho o seguinte Se você pensa em um console Extremamente portátil Pra você ficar numa fila de umbão Com uma fila Qualquer fila esperando Sacar ele do bolso ali E ele ser bem pequeno Não chamar muita atenção Esse aqui é o console perfeito Ele, tanto ele Quanto o Mio A30 Que eu também vou deixar o link Na descrição pro Mio A30 Aqui também Tendo o cupom lá Conseguindo o cupom Eu coloco também Mas com certeza Eu tenho cupom pra esse aqui Pra vocês E como eu falei Querendo um console Extremamente portátil Eu iria nele Agora pra ser o seu único console Galera Eu iria num console com tela maior E mais confortável pras mãos Eu iria num RG35XXH Ou até mesmo Deixa eu pegar aqui No TrimWise Smart Pro Que agora tem sido difícil de comprar Mas quando sai em promoção no AliExpress Eu boto lá nos grupos Esses grupos que eu convidei vocês Deixa eu guardar ele aqui E é isso Pra ter como segundo Terceiro console E pra ser aquele console Extremamente portátil Ele vale muito a pena Caso não seja o seu desejo Ter um console ultra portátil Tem opções melhores Aqui no canal Inclusive vários reviews Beleza? E muito obrigado Como sempre Pra você que ficou aqui até o final Se puder Dá uma ajuda aí No engajamento Comenta Pô Fiquei até o final Comenta aí Fiquei até o final Pra eu saber se você ficou até o final Pra eu te agradecer Aqui também nos comentários Beleza? E se esse não é o primeiro vídeo Que você vê aqui também No canal Procure se inscrever Porque ajuda bastante Aqui nesse trabalho Que vou te falar Dá trabalho Gasta dinheiro E o retorno Ainda não foi satisfatório Tanto quanto o gasto Mas a gente está correndo atrás Beleza? Então muito obrigado Eu vou deixar mais esse vídeo Pra você ficar um pouquinho Aqui no canal É sempre um vídeo relacionado É sempre um vídeo Que o YouTube escolhe pra você Porque ele sabe melhor do que eu Qual é o melhor vídeo pra você Já que as redes sociais Vigiam a gente o tempo todo E é isso galera Mais uma vez Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu!